Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Quando em 1977, Joseph Hatzinger, então recém-nomeado professor de teologia, Bispo de Monique, apresentou seu primeiro livro, Escatologia, La Muerte e la Vida Eterna, não era mais uma ciência auxiliar da teologia para ocupar o centro do pensamento teológico como doutrina do rescaldo, morte, juízo, inferno e glória. Para o autor, essa evolução estava relacionada à consciência que aflige cada vez mais os espíritos deste final do século XIX. A consciência, praticamente confirmada pelas devastadoras guerras do século XX, que acabaram por provocar o colapso de um cristianismo cultural, até então cheio de otimismo. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!